Música 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 A própria forma que a gente estava dizendo que David estava dizendo a David, David, a achatado. Quando ele viu David dançar, ele disse, 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 a uma pessoa que não existia isso, não quis dizer que a minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu estava vendo David se ramaçar nos olhos de pessoas vives e a resposta a David. Écoute a resposta da vida. Porque o Mikael era a filha de Saúl. Porque o Mikael era a filha de Saúl. Ele disse... Eu dançava a escolhido a escolha a escolha a escolha a escolha a escolha a escolha. Ele sabia que esse Deus era meu irmão. Eu estou te ensinando ou você. Eu posso cantar e dançar pra ele. Ele diz em uma cor do amor. E esse Deus abençoe o amor, vai querer o amor. Ele diz por causa que o que Deus le mere. Ele precisa ser bom, ele precisa ser bom. Ele precisa dar o amor porque ele vale. Ele precisa ser bom. Ele precisa ser bom. Ele precisa ser bom. Ele precisa ser bom. Nós precisamos agora comentarmos aqui e a qual é o que nós possamos nos comuns para o Brasil? Então a gente vai ouvir agora. Como a bênção do Senhor e salve-conveuco Que a bênção do Senhor se parte do Senhor de Deus Para a bênção do Senhor, como a bênção do Senhor A primeira igreju, a igreja Smyrna Apocalipse 2, a partir do versículo 8 Jusquo versículo 11 Écrita à l'Ange de l'Église de Smyr Voici o que diz o primeiro e o último Écrita à l'Ange de l'Ange de l'Ange de l'Ange de l'Ange de l'Ange. Mais qui sont les escandos, ils ne sont pas. Ne crains pas si tu vas souffrir. Voici le diable. Jeterà quelques-uns de vous en prison. Enfim que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je t'ai donné la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles Entendre ce que l'Esprit dit aussi. Et celui qui vaincra N'aura pas à souffrir ma seconde mort. Que Dieu bénisse le Dieu. N'aura pas à l'église de l'Ange de l'Ange. Il y a une question qu'on va répondre Par la grâce de Dieu. Il y a un frère de Kéman. Le frère Jean-Luc. La question du frère Jean-Luc. Un bégoïé. Il a dit ceci. J'avais suivi le prix. Madame. Je l'avais bien suivi. Est-ce que c'est ça que c'est ça que vous pensez ? Est-ce que c'est ça que c'est la même physique ? Est-ce que c'est ça que vous pensez des arbres physiques ? Alors mon Dieu n'a pas des arbres sur les serpents. Alors ma question est sur le sang. Ils ont un serpent animal. Ou bien serpent le diable. Qui était spirituel. Ou bien serpent ancien. Et n'y a pas la caractère. La question est claire. La question est claire. Il faut éviter que le diable a utilisé l'animal physique. Il faut éviter que Satan a salé la niyama où il y a ton nom. Aïm. Carme. Mon cœur y a ma niyama. La carte y a ma niyama où le Seigneur a sa. A son. Mon cœur y a ma niyama où le Seigneur a salé. C'est pourquoi en disant le verset premier à Genèse 3 verset premier. De Genèse chapitre 3 verset premier. Nyonkasara qui n'yama yamaïen éma pédomen. Réponse n'ayom exacte. La réponse que tu veux n'est que ? Les serpents anciens. Nyonkasara. Les ayens Nyan-Yasare qui précipitait à incarner les serpents physiques. Et celui qui était précipité pour entrer dans les serpents physiques. Boaça, Moussara. Enfim, o trabalho. Outro tal, isso é que não trouxe para o barra. Outra pessoa poderia dizer... Est-ce que é um serpente físico? Est-ce que é um serpente físico encarnado por um serpente? Isso é um serpente físico encarnado por um serpente. Porque você pode saber... O tempo antes da Crição. Tambora, o Yaki, o Réo, o Kébi... Tambora, o Tansa. Não há o Tango? De spiritsão pesada. Então, hoje, Mêche 5, versículo 1. Mêche 5, versículo 1. Tambora, o Basólo, a ormã de Deus. O origem é o Cristo primeiro. Quando falamos de origem do Cristo, Mêche 5, versículo 1. Mêche 5, versículo 1. Ele diz que no nome do Senhor Jesus Ele diz que no nome do Senhor Jesus E você, Béterreia E Frata Petite entre os milhares de Judá E com o que é o que você quer dizer Tem a dizer que é o Senhor Jesus E você sortira para mim E ele que dominera sobre Israel E na origem A origem remonte aos tempos anciens. Vamos explicar os tempos anciens dos dias de eternidade. Vamos explicar os tempos anciens dos dias de eternidade. Vamos explicar os tempos anciens dos dias de eternidade. Nicolo e a Seco. Mas na época, há um serpente. Mas na época, há um serpente. Então, Tamanu já se revoltou. Até a Miponaíbo. Quando ele se revoltou, até a Miponaíbo. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Eu vou sair com essa igreja. Mas o tempo na minha vida, não é que a gente avançou. E eu quero que você possa avançar. Isso é muito importante. E é muito importante. Então, ele sabe que o diabo se encarrega naquinha animal, físico. Satan não pode dizer naquinha nyama, mas tudo isso. É como Deus, o Espírito. Azaquim não precisa repreender Balaam. Ele precisa ou não, mas o Balaam. Não pode ser mal ou não naquinha animal, físico. Ele fez entrar as palavras em um animal, físico. Um Bunga. 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 Porque teve molha falou, porque ele tem mal para osformation dias por isso. Ele teve mal para chegar ao meu filho. Ou seja, ele tem mesmo. Agora, costumá-se, porque ele foi uma pouca gruta. O seu filho é que vem depois de me tocar. Então, eles tem quando voltar. O seu filho se chama-se de malação. Ele chama-se de malação do chão do que aquele que lhe diz. Pelo que lhe diz para o quê. Dado que o outro pode ser feita-se. Daria que o quão você então tem şey do que. Agora primeiro eu mostrei a palavra O Senhor Ele vai ter a vida Minha venda sobre o corpo financeiro E todo o corpo que a feito como físico Ou seja, isso é o que é chamado de espírito E todo o que é espiritual Usa um corpo físico Você tem que utilizar um homem Um espírito pode utilizar um homem Você pode utilizar um homem está Ainz Ele用 um chão e eles vão pra population e eles vão pra usar uma lente um corpo estão todos os que ele ‫elейств são osamamês . Espirs como os bons espritos O Espírito de Deus não é anotar serpentes da lei. O Espírito de Deus, o Senhor está guardando serpentes da lei. O Espírito de Deus não é anotar a pegue, a manguer, a plantar. Isso são des bois. O Espírito de Deus não é arvorecer. Mas não é um Espírito com uma missão e foi apropiado da Nama-Awa, 일 que a erró. Isso é exatamente na carta da lei. Há que? Há que o Pé, não é para o Guilévo. Qu resta que você está na carta da lei. Mas se você pôde às 6 anos, hoje são os os irmãos que você pensa em 10 anos, com as imagens, você pôde às 15 des, com as imagens, que você faz também, não é tão parir. Se você ou não tem há mais os filhos, eles não têm uma pedigão, esses filhos falam, eles têm uma para o templo de Deus, eles não têm uma pedigão, eles se lutam, eles têm um alígão, e não tentei de rei os amigos. o Espírito de Deus é em linha de carne e que é que o Espírito havia revêchido é Blanc não, 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 não se sentem atentiment em meu nome, o que é isso? quando o filho de profeta fez tomá-la a a Evisí-Elysée ele disse a Evisí ela é compradável, nome de Deus se escrava que há poucos, o sabe a deção ele disse a ele, ele disse a ele, e ele disse a ele a ele disse a ele, ele disse a ele, ele disse a ele ele disse a ele, ele disse a ele disse a ele ele disse a ele disse a ele, ele disse a ele Ele foi até 0 e 3 já e agora o que faz? você não pode falar como vocês vão ver lá? né baiyá refletir dentro de espírito e a palavra é a visita tem que tem que existe e que tem isso? como H e a o que é milho é mais, não é que we grá é que é que é o qual Deus utiliza, usamos tudo Nós lemos a salida e a reunião dos anitômes. E isso é incrível quando lemos da Bible. Nós lemos par exemplo, Wani Konesa. Não é par exemplo que Wani Konesa. Mas a Bíblia é o dragão. Mas a Bíblia é o dragão. Na Jérémie 51 versículo 34. Na Jérémie 51 versículo 34. Então os malins. Então nós lemos. Ele foi encarnado em um corpo físico. Ele foi encarnado em um corpo físico. Para maltraitar o povo de Deus. Para maltraitar o povo de Deus. Não, não, não. Amém. O diabo, o Espírito. Satan. Ele disse um homem chamado Sankéribu. Ele disse um homem chamado Sankéribu. Sankéribu. Físique. Ele era um homem físico. Mas o Espírito malém. Se você ler, o Espírito Santo dizia. Para saber isso. 그런데 ele falo. Para ver com os iguais. Mas mas o Espírito Santo dizia. Não nos leis. Então, os deus deus. O Espírito Santo. São os empereiros romães. Os apóstolos que nas no diavão. Então, investidos pelos diabos. Os apóstolos que nas no livro sobre o talibão, são os diabos, é eles se formam. Se você observa que eles eram os diabos. Os apóstolos que eu tenho que ter maison por eles, os testamentos. Os apóstolos que não pensam que não podiam o que eles não pensam. Os apóstolos que eles pensam, A Thessalonica é uma memória por uma casa de Thessalonica. Não, não, não. A Thessalonica é uma memória por mim. Isso é uma memória por uma cidade. Isso é uma cidade de Thessalonica. Mas quando a gente observa, eles dizem que isso está na casa. Eles estão entendendo por, eles estão a Thessalonica, ele foi Romana pela terra, Então o diabo, Satan, está atacando a coisa física. e também o corpo físico para trabalhar Essa pessoa é maravilhosa o reguemento que eles saibam lá. Todo mundo é uma sorciência. Vocês são possedidos por eles. Porque eles saibam lá, eles têm um combate. O que é que vocês dizem aí? Isso é enorme. Por causa do perigo da mão. Vocês também podem ser da mesma família. Mas... Antes da minha vida, eles não têm um coração. Agora, quando a meu tema, tem tenho meu coração! Temi Deshalb. Tem... Os carmais... Eles estão mesmo tre сразу desejando, tem tanto fato, eles mandam Helena! É como isso que eles precisam нап illustrate a palavra que assim que eles compreem a lei E da verdadeiro que o Senhor vai��ัinental a ouation a palavraying a palavra Então, quando você está na igreja, você vai saber isso aqui. A igreja, a reconhecimento do mesmo tipo de árvore de vida. Em relação a esses dois árvores, nós temos o porquê? Porquê eu fiz a menção de isso? É que é porque a promessa na igreja é feita. Foi apenas porque a promessa na igreja é feita. No versículo 7, Apocalipse 2. No versículo 7, Apocalipse 2. No paradis de Deus, no paradis de Deus, não há árvore de vida, E a avimãs, após nós mesmos, como temos o apocalipse 2, mesmo a observação do apocalipse 1. Não há árvore de vida, não há árvore de vida, não há árvore de vida, mas não há conhecimento a imensidade. ...não é apenas fazenda de árvore de vida e não há arbre da conhecimento a imensidade. A porquê? Como eu te mostrei o Senhor? O Senhor fez esses coisas físicos. O Senhor fez isso, a criado coisas físicas. Ele também criou as coisas que não se voam. E é isso que é Colossians 1. E é isso que diz Colossians 1. É porque antes dos seis dias da Crição, há o Mícoro Moutoura. E há também os Júros Anciens. 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 Obrigado.